Música Canal Direto Apoio Cultural Fênix Viação Limitada 102 FM Música Estamos iniciando o Canal Direto no primeiro bloco. Vamos destacar a entrega pela Prefeitura de Bragança Paulista das obras de cobertura com estrutura metálica da quadra poliesportiva da Escola Municipal Rural Eugênere Souza Camargo, localizada no bairro Biriçado Campinho. No segundo bloco, você acompanha na reportagem de Angelito Neto a entrega das obras de infraestrutura urbana e pavimentação asfáltica de mais cinco ruas do bairro Ípica Jaguari. O Canal Direto está entrando no ar. Agora, além de ouvir a nossa programação em 102.1 e pela internet, você também vai poder assistir a nossa programação através do nosso site e do Facebook. Isso mesmo! Agora você vai conhecer toda a nossa equipe e nosso estúdio. Basta acessar fmcento e dois ponto com ponto BR ou no Facebook barra 102 FM. Todo mundo ouve! É a 102 FM cada vez mais próxima de você! 102! Rápido Fênix, levamos você com conforto e comodidade do Circuito das Águas à capital e ao litoral sul de São Paulo. Interligando Campinas, Itatiba, Morungaba, Bragança, Atibaia e Jundiaí. Oferecemos as melhores opções para fritamentos, turismo, cargas e encomendas. Confira todos os nossos destinos, serviços e novidades pelo site www.rapidofênix.com.br. Rápido Fênix, porque você merece! Na guerra contra o novo coronavírus, uma das maiores armas é a informação e os meios rádio e televisão são grandes aliados de combate. As emissoras do Estado de São Paulo têm feito um belo trabalho, levando à população não apenas as orientações de isolamento e higiene, mas também as novidades que a ciência e a tecnologia nos trazem diariamente no combate à pandemia. Parabéns, emissoras! Seu trabalho tem sido fundamental para levar conhecimento e esperança à população. Uma mensagem da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. Sempre com você! A Prefeitura de Bragança Paulista entregou as obras de cobertura com estrutura metálica da quadra poliesportiva da Escola Municipal Rural Eugênia de Souza Camargo, localizada no bairro Biriçá do Campinho. Um prazer poder falar com vocês e essa escola aqui na zona rural, uma escola grande, a maior escola rural que nós temos na secretaria, no chamado bairro do Campinho, a Escola Eugênia, que nós temos feito desde que assumiu o doutor Jesus Professor Amauri, trabalhado com uma série de ações para melhorar as condições. O prédio é muito bom, prédio edificado em 2012, sem problemas estruturais, um dos dez que nós não detectamos com sérios problemas, porém, a obra foi entregue com a caixa d'água colocada no chão, fiação elétrica parecia um varal, problemas aí sem, uma escola sem acessibilidade, quadra descoberta. Então, aos pouquinhos, dentro das nossas condições orçamentárias e também as nossas condições de tempo da equipe, nós vamos melhorando a escola a cada dia. Hoje, a Escola Eugênia já possui sistema de lâmpadas LED, todo o mobiliário foi substituído, porque a época da inauguração era um mobiliário usado e não era muito adequado, era uma estrutura de carteira e carteira juntas, Salvador, e era um pesado, era perigoso de cair no pé de uma criança, então nós fizemos a troca de todo o mobiliário já anteriormente e agora, por licitação, a cobertura da quadra, fizemos reparos e pintura na quadra com a equipe de manutenção e também iluminação de LED na quadra também. Temos ainda algumas coisinhas para serem feitas, já conversei com a diretora Fabiola, vamos fazer a pintura externa até o final do ano para deixar a escola impecável até dezembro. Vamos ouvir a diretora aqui da escola, a professora Fabiola Domingues dos Santos, é mais uma conquista importante aqui para todos os alunos da região, né? Isso mesmo, nós queremos agradecer por mais essa conquista, como você mesma disse, que é muito importante para as nossas crianças, né? Embora a gente esteja vivendo um momento muito difícil agora com essa epidemia, a gente agradece sempre à prefeitura não ter parado com as atividades e essa quadra é um ganho do ponto de vista de saúde para as nossas crianças. E a escola é muito bonita aqui, né? É, a escola é muito bonita. Apesar de ser uma escola de zona rural, a gente tem o privilégio de viver num lugar lindo mesmo, privilegiado pela natureza e também pela obra, né? Que é um lugar lindo mesmo. Quantas crianças estudam aqui? É, 310 crianças. Puxa, e quais são os períodos de atendimento? Nós temos do infantil 4 até o 5º ano. É, no período da manhã e tarde, divididos entre o infantil 4, 1º e 2º anos no período da tarde e o infantil 5, 3º, 4º e 5º anos no período da manhã. São quantos profissionais que trabalham aqui? São 20 professores e mais 10 funcionários. Parabéns por essa conquista, viu professora? Muito obrigada. Vamos ouvir também a vereadora Fabiana Alessandre, que representa aqui o bairro. É mais uma grande conquista, né Fabiana? Ah, sim, Salvador. Uma grande conquista para a nossa região. Fico muito feliz. Agradecida ao prefeito Jesus, ao professor Maurício Odré, ao secretário de Educação, professora Dilson Condês, pela entrega de todas essas obras aqui na escola Eugênia de Souza Camargo. Eu cobrei muito a administração municipal. O doutor Jesus autorizou, inclusive, o secretário de Educação esteve comigo pessoalmente. Fizemos reunião com pais, com mães, com a diretora Fabiola, com a coordenadora Flávia. Colocamos tudo o que a escola necessitava. E realmente, o professor fez um grande trabalho aqui, juntamente com o prefeito Jesus. Entregou aí a quadra, um valor de mais de 300 mil reais. A quadra é muito bonita. As crianças vão poder brincar e aproveitar bastante. Se Deus quiser, a pandemia vai passar. Em breve, a gente tem as crianças para aproveitar todo esse benefício aqui. Praticar esportes, brincar muito, fazer os exercícios. Também a caixa d'água que nós cobramos foi entregue. As obras de acessibilidade, os corredores foram colocados, trazendo mais segurança, mais qualidade de vida para as crianças e para os funcionários dessa escola. Então, está de parabéns à administração por tudo o que tem feito na área da educação de Bragança Paulista. Construindo escolas, reformando escolas, construindo creches, construindo quadras, enfim, tanta coisa. É um canteiro de obras a nossa educação. Então, ela sempre foi tratada pelo prefeito Jesus e pela sua administração realmente como prioridade. Parabéns. Eu deixo meu trabalho à disposição na Câmara e agradeço a todos os envolvidos nessa obra, principalmente a professora Dilson, que eu cobrei muito. Inclusive, chamei o professor na Câmara Municipal e conversamos muito a respeito das obras aqui. Estou satisfeita com a qualidade das obras entregues. Aqui no Biriçá do Campinho, eu vou conversar com o vereador Nathanael Ananias. A entrega hoje da quadra coberta da Escola Municipal Rural Eugênia de Souza Camargo. Bendito por você, Salvador. Uma escola rural. Uma demonstração que a nossa administração não tem feito discriminação de bairro. Nós trabalhamos na zona urbana, na zona rural. E hoje temos a felicidade de entregarmos esta quadra coberta, a qual dará condições às crianças de estarem praticando esporte aqui neste local, que é uma grande diversão para toda criança e adolescente. E a administração, olhando com muito carinho, fez a cobertura desta quadra, onde poderão brincar em dias de chuva, dias de sol. E uma escola bastante bonita, onde tem mais de 200 alunos. A administração, olhando para esta situação, dará qualidade de vida aos ensinadores e a todos que frequentam aqui. Vamos ouvir também o vereador Gabriel Sintra Gonçalves. É mais um passo importante da administração, quadra coberta, quer dizer, uma melhor qualidade, inclusive, para que as crianças possam praticar o esporte, mesmo em dia de chuva, né? Com certeza, Salvador. É uma grande conquista aqui para os alunos que estudam na Escola Eugênia de Souza Camargo, no Biriçá do Campinho. Nós estamos aqui sempre em contato com as mães responsáveis. É um local que, desde a construção da escola, adquirimos o terreno no meu primeiro mandato. E agora vejo aí as melhorias que estão sendo realizadas. Levamos a demanda, que era um grande sonho dos alunos aqui, do quadro de funcionários também, ter essa quadra coberta, como também a base da caixa d'água, que a caixa d'água era no chão. E na tarde de hoje participamos aí, junto com o vice-prefeito Amaury, professor Adilson, toda a equipe, essa grande conquista aqui, que fica... Esperamos que retornem logo às aulas para que os alunos possam aproveitar desse espaço de recriação, desse espaço esportivo, que ficou muito bacana aqui. E aproveito, Salvador, para fazer um agradecimento a toda a administração. Nós levamos essa demanda ao senhor prefeito na ocasião. O senhor prefeito também recebeu mães lá, pedindo essa benfeitoria aqui para a escola. E hoje se torna uma realidade. Meus agradecimentos, a confiança aí de toda a administração. Vamos ouvir o líder do prefeito na Câmara, o vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos. É a zona rural também recebendo os mesmos benefícios que as escolas da cidade, né, Paulo? É, eu não faço essa separação, se me permite. A cidade é um todo. Então, quem quer um todo bem feito, bem arrumado, precisa incluir todas as partes da cidade, todos os bairros da cidade. E eu tenho uma visão futurista em cima disso. Quem prepara a cidade para quando acabar a pandemia e deixar tudo pronto, é um sinal que está vendo o futuro e isso acabar o quanto antes. Com certeza vai ser muito bem aproveitada essa quadra. Qual é a escola que não quer uma quadra? Essa reivindicação aqui, eu lembro que uns sete, oito anos atrás, eu já recebi na outra administração esse pedido. Logicamente que não consegui. Nessa administração não fiz, mas Fabiana e Gabriel fizeram, quem sabe até outros vereadores. E agora está aí a conquista. A conquista é da comunidade, é dos professores, é dos alunos. Enfim, aproveitem bem e cuidem, porque isso aqui é de vocês. Parabéns a todos, inclusive eu cumprimento especial que embora não esteja presente, esteve através de uma live, o prefeito Jesus. Vamos ouvir o vice-prefeito, o professor Maurício André da Silva, que neste ato representa o prefeito Jesus e também o deputado estadual Edmir Chedi. É mais uma obra concluída e entregue à população agora aqui na zona rural, né Maurício? Sem dúvida, Salvador. É uma honra muito grande nesse momento estar representando duas figuras muito importantes do nosso município e do estado, que é o doutor Jesus e o deputado estadual Edmir Chedi. Nossos vereadores que já denominaram, a diretora também, a Fabiola e toda a sua equipe de trabalho que dá da escola Eugênia. Eugênia foi uma pessoa, uma merendeira que trabalhou muitos anos aqui na escola e nada mais justo do que o Gabriel, com um projeto de lei na Câmara, denominar o nome da Eugênia, uma pessoa moradora aqui do bairro. E sem dúvida, hoje nós estamos entregando essa quadra todinha, com toda a sua estrutura coberta. E eu estive há uns meses atrás aqui na escola, fazendo uma visita, como é de hábito fazer visita nas escolas, não só na escola, na saúde, enfim, todo o setor da cidade, onde a prefeitura faz os seus serviços profissionais. E a diretora, juntamente com o Marcelo, naquele dia me procurou e dizia que gostaria que essa escola tivesse uma cobertura para que os seus alunos pudessem fazer educação física ou no sol ou debaixo de chuva. E hoje, esse sonho da diretora, dos funcionários e dos nossos vereadores foi concluído. Então eu quero aqui agradecer a imprensa, quero agradecer o Rivaldo também, que é um dos moradores aqui do bairro, a Cristiane, que trabalha conosco no gabinete, também é moradora aqui do bairro. Em dobro deles, quero agradecer a população que reside aqui no bairro do Campinho, o Ministrado Avalado, enfim, todas as pessoas que puderam estar nesse momento contribuindo pelo bem-estar do município de Bragança Paulista. O nosso slogan é vamos reconstruir Bragança. É o que nós estamos fazendo. Estamos reconstruindo a nossa querida Bragança Paulista. O Canal Direto vai para um rápido intervalo e a seguir, você acompanha na reportagem de Angelito Neto a entrega pela Prefeitura de Bragança Paulista das obras de infraestrutura urbana e pavimentação asfáltica de mais cinco ruas do bairro Ípica Jaguari. Voltamos em instantes. Rápido Fênix Levamos você com conforto e comodidade do Circuito das Águas à capital e ao litoral sul de São Paulo. Interligando Campinas, Itatiba, Morungaba, Bragança, Atibaia e Jundiaí. Oferecemos as melhores opções para fritamentos, turismo, cargas e encomendas. Confira todos os nossos destinos, serviços e novidades pelo site www.rapidofênix.com.br Rápido Fênix. O que você merece? Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br barra coronavírus. Acompanhe pelos 1480 kHz a nova programação da Rádio Atibaia AM. Novo prédio, modernos estúdios e uma equipe de primeira para levar até você as informações precisas do dia a dia da cidade e região. Anuncie na Rádio Atibaia AM. A Prefeitura de Bragança Paulista entregou as obras de infraestrutura urbana e pavimentação asfáltica de mais cinco ruas do bairro Ípica Jaguari. E o repórter Angelito Neto acompanhou. Ao ver aqui o Secretário Municipal de Obras, ruas pavimentadas, ruas que há muito tempo estavam aguardando esta pavimentação. Como é que foi feito todo esse trâmito? Como é que a Secretaria agiu aqui nesse bairro? Exatamente, Angelito. Aqui, na verdade, esse aqui é o quarto contrato já de pavimentação feito nesse bairro. Já teve outros três contratos feitos nessa administração. Esse aqui é o quarto contrato. Foi uma reivindicação de alguns moradores. O prefeito nos chamou, pediu para elaborar projeto, orçamento, aprovado o projeto de orçamento, fizemos aqui e executamos a obra. Foi um processo realmente rápido do que foi dentro do processo normal da Prefeitura. E você vê que o trabalho não para. Já recebemos aqui a encomenda de mais uma licitação de projetos que já estão prontos, de mais algumas ruas ali no entorno do lago. Além daquelas que já estão licitadas, vamos ter mais uma licitação, mais algumas ruas para fazer para a gente poder estar completando cada vez mais a infraestrutura desse bairro. Existiam muitas ruas aqui neste bairro sem pavimentação? Praticamente o bairro todo, né Angelito? Aqui o bairro estava muito carente de pavimentação, muitas ruas realmente na terra. Na época de chuva era um problema muito grande para os moradores e a administração está dando realmente uma atenção aqui para o bairro, visto que esse aqui já é o quarto contrato. Já temos um quinto licitado e um sexto contrato vindo aí para terminar essa infraestrutura do bairro. Secretário, como é que estão aí as tratativas junto com a Sabesp? Porque a partir do momento que faz a pavimentação, no passado a Sabesp vinha, rasgava o asfalto para poder fazer o serviço dela. Como é que vocês estão trabalhando em conjunto? Nós estamos fazendo uma programação, a gente manda para a Sabesp toda a nossa previsão de recapes e infraestrutura completa e a Sabesp tem corrido na frente, feito as infraestruturas necessárias para minimizar essas intervenções no asfalto novo. Então a Sabesp deixa a infraestrutura pronta, a gente termina o asfalto e evita que o asfalto fique todo recortado pouco tempo depois. Aqui nesse bairro a gente pode citar algum exemplo? Isso, a Rua 9, bem em frente aqui de onde a gente está, a Sabesp concluiu agora, na semana passada, a rede de esgoto e foi feito asfalto logo em seguida. Vou ouvir aqui o vereador Mário B. Silva. Vereador, eu percebi que desde quando o senhor se tornou vereador, o senhor vem lutando aqui para a pavimentação das ruas deste bairro. Mas só agora, nesta gestão, que o senhor conseguiu concluir tudo aquilo que o senhor vinha pleiteando lá atrás. É um compromisso deste vereador. Eu consegui recurso através do deputado Paulinho, o deputado Edmish Edidi. O recurso estava parado. Logo quando eu assumi, no meu primeiro dia, em 2017, levei essa demanda. Então, automaticamente, quando o prefeito Jesus tomou posse junto com o seu vice Amauri, foi dada a ordem de serviço porque o dinheiro já estava no caixa da prefeitura. Uma via de acesso a UPA Bom Jesus agora. Então, o dinheiro estava, só que não foi feito como deveria ter sido feito. Então, são 21 as ruas que este vereador aqui conseguiu só para este bairro aqui, a Ípica Jaguari. Outros benefícios também eu já consegui aqui para a região. Agora, o mercado municipal que vai vir no bairro da Fraternidade vai valorizar. A casa de cada um vai ser valorizada. A região vai ser valorizada. E uma coisa muito importante vai gerar emprego. São mais de 150 empregos direto, fora os indiretos. Então, esse é o meu trabalho. Vou continuar buscando recursos, buscando parceiro. O deputado Edmir sempre empenhado em ajudar esse vereador, ajudar a cidade, ajudar a região. E, claro, o prefeito Jesus, seu vice Amauri, nem se fala, né? O empenho que ele tem junto a esse vereador. Eu quero só agradecer a ele e agradecer a população que me procura. Ouvir aqui o vereador Nathanael Ananias, vereador, uma conquista para esse bairro, essas ruas pavimentadas. Olha, Angelito, eu estou muito feliz neste início de noite nós termos entregue estas ruas aos moradores aqui da IPEC e do Luzia Vicente. Especificamente, a Rua 9 tem um trabalho bastante forte deste vereador. Eu estive com os moradores na prefeitura, reunido com Jesus, com Amauri, e levando as reivindicações deles, que era a rede de esgoto e a pavimentação asfáltica. Pois em dias de chuva, a Rua 9 era impossível transitar. Mas hoje, graças ao bom Deus, nós conseguimos entregar com rede de esgoto, pavimentada, dando qualidade de vida, segurança e valorizando os imóveis desta população. É a administração Jesus Chedid, Amauri Sodré, com o empenho fundamental do nosso deputado estadual, Edmir Chedid, dando qualidade de vida à população Bragantina e melhorias nos nossos bairros. Ouvir aqui a vereadora Fabiana Alessandre. Vereadora, quantas vezes nós viemos até esse bairro aqui, ouvir os moradores e nada. E desta vez, o asfalto, a pavimentação aconteceu. Nossa, muitos e muitos anos a gente esteve aqui com os moradores, a gente sempre acompanhou a batalha, a luta, as reivindicações dos moradores para conseguir a pavimentação asfáltica. Olha, eu estou no meu quarto mandato, nesses quatro mandatos a gente vem recebendo os moradores, ouvindo as reivindicações e tentando ajudá-los. E olha só, com o doutor Jesus, com a professora Mauri que a gente conseguiu concretizar esse sonho. Então, fico muito feliz pelos moradores que antes conviviam com os buracos, com a poeira, com a lama, agora está todo pavimentado, é mais qualidade de vida, é mais saúde, mais segurança, é influenciando a mobilidade urbana. Então, é valorização dos imóveis, a gente fica muito agradecida à administração municipal por todo o trabalho que o prefeito Jesus vem fazendo, junto com a professora Mauri Sodré, com o total apoio do deputado Edmir Chedide, trazendo tantos recursos para a Bragança Paulista e outros deputados federais também ajudando. Então, está de parabéns à administração, fico muito contente pelos moradores, quero parabenizá-los, dizer que também temos mais obras, foram anunciadas, mais pavimentação foi anunciada aqui nessa região da Ípica Jaguari e tantas outras obras estão acontecendo, na saúde, na educação, no meio ambiente, nessa região aqui, desassoreamento do Lago da Ípica, depois tem todo o projeto de revitalização, então, quanta coisa o prefeito não está fazendo nessa região, e tantas outras também que a gente tem acompanhado, zona urbana, zona rural, hoje mesmo, eu estive no recanto da montanha, a gente conseguiu levar a água, começou a implantação da rede de água no recanto da montanha, então, muita coisa aí que o prefeito vem realizando em favor da nossa população, nos quatro cantos da cidade. Vou ver aqui o líder do prefeito na Câmara, vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos. O senhor falou hoje em seu pronunciamento que dá até gosto de citar um trabalho que às vezes não é de um trabalho do senhor, mas de um outro companheiro e é atendido. É, exatamente. Quando um vereador consegue o efeito do seu trabalho, a conquista do seu trabalho, me deixa por demais orgulhoso. Isso é uma vitória da Câmara, não é vitória particular, ele engrandece o quadro da Câmara. Foi isso que eu quis dizer com a minha fala. E aqui, nesse caso, o vereador Mário Bessiva lutou muito para que isso pudesse acontecer. Tenho certeza que outros colegas também. Eu, desde 1993, que eu fui no meu primeiro mandato, eu escuto falar do asfalto aqui da Ípica. Eu presenciei o lançamento desse loteamento. Então, agora, com essa conquista, eu fico por demais contente pelos moradores, pelo trabalho do vereador, pelo resultado que a administração do Jesus tem dado para o Bragança Paulista. Ouvir aqui o deputado estadual de Michirid, praticamente mais de 50% das ruas aqui da Ípica já estão pavimentadas, deputado. Muito, quase 65% das ruas aqui da Ípica Jaguari pavimentadas nessa administração do Jesus, do Amauri, do nosso grupo. É uma alegria poder participar desse evento, junto com os vereadores, junto com o Mário B. Silva, recursos aí do deputado federal Paulinho da Força, que nós fomos, estava quase perdido esse recurso e nós reconstituímos lá no governo federal. Então, cumprimentar muito o Mário B. Silva pelo trabalho que ele vem realizando aqui, cumprimentar os vereadores que estiveram aqui presentes, a Fabiana, o Ananias, o Sidney Guedes, o Cláudio Moreno, o líder Paulo Mário, que estiveram conosco aqui representando os outros vereadores que apoiam a administração e têm a participação aqui. e eu sei o quanto o Mário B. Silva trabalhou e os vereadores trabalharam, Jesus, Amauri, os funcionários da prefeitura e a nossa equipe trabalhou, a equipe de convênios para recuperar o convênio aqui. E existe aqui uma obra importante dentre todas que foram feitas aqui no bairro, está sendo realizada, que é a obra aqui embaixo do Lago da Ípica, que o Jesus, o Amauri e eu também, junto com os vereadores, temos lotado desde o primeiro dia de administração para a Sabesp equacionar esse problema. A Sabesp está equacionando o problema e a prefeitura vai realizar um entorno, com mais ruas pavimentadas agora, guia, sarjeta, rede de água, rede de esgoto, águas pluviais, a iluminação com LED, vai ter um parque linear em volta desse Lago da Ípica, vai ser um local que era um mau cheiro terrível, um problema ambiental terrível e ele vai se transformar agora numa área de lazer e de valorização do ser humano em toda essa região aqui do Lago da Ípica, todos, todos vão se aproveitar daquilo com pista de caminhada local para as crianças brincarem, fazer um esporte, se encontrarem e espero que cuidem também a hora que isso fica pronto, a administração já fez a licitação e deve ter a ordem de serviço, o vice-prefeito Amaury acabou de dizer aqui dada e faltando apenas duas ruas que faltam fazer a licitação, inclusive tivemos moradores aqui solicitando e já existe o projeto pronto, falta fazer a licitação agora, os recursos nós já fomos buscar junto a Sabesp. Vou ver aqui o vice-prefeito professor Amaury Sodré da Silva representando o prefeito Jesus Chilide, um bairro que existe há mais de 35 anos e estava carente de pavimentação. É, sem dúvida Angelito, eu frequento esse bairro há muitos e muitos anos, há mais de 30 anos e qual era a nossa dificuldade? Era dia de chuva, Lamassal, dia de sol, poeira. Então eu pergunto quantas administrações passaram no decorrer desse ano e nada se foi feito. Então precisou Jesus voltar graças ao empenho especial do deputado Demir, que junto com as emendas parlamentares, não só na área estadual mas também na área federal, conseguiu trazer recursos para que nós pudéssemos fazer aqui a pavimentação asfalto do bairro da Ipe. Como você ouviu o Jota Malo que tem mais de 20 ruas que foram asfaltadas que eram ruas de terra e hoje você vê o bairro praticamente apenas faltando 3, 4 ruas. Se não me falha a memória, se não me falha a memória para o término desse serviço. E hoje já foi dada uma ordem de serviço para a conclusão ali próximo ao Lago da Ipe quando o deputado conseguiu também junto ao governo do Estado a restauração daquele lago o destoreamento daquele lago juntamente com o governador do Estado João Dória e também com o Rodrigo que o vice-governador que estiveram diversas vezes em São Paulo no Palácio e estivemos diversas vezes na Sabesp onde que era a grande reivindicação dos moradores onde o deputado levou seu pleito para que então a Sabesp pudesse fazer a sua revitalização onde vai ser feito praticamente um cartão de visita que vai ser o Lago da Ípica e hoje você vê antigamente você passava você não aguentava a fedentina de esgoto que corria dentro daquela lagoa e hoje estão as máquinas trabalhando praticamente 60%, 70% pronto o deputado já conseguiu também junto ao governo do Estado outra parte do lago onde já acrediteu que a Sabesp já entrou também nessa parte de estação para ser concluído os dois lagos tanto o lago de cá quanto o lago do meu lado direito então vai ser um cartão de visita para os moradores principalmente que residem naquelas imediações então um agradecimento especial aos nossos vereadores e sem dúvida nenhuma ao deputado Demir Chedid E o canal direto de hoje fica por aqui mas você pode rever este e outros programas na nossa página no Facebook acesse facebook barra canal direto Bragança obrigado por sua audiência Música Música